E aí galera, tô aqui hoje numa festa típica sueca, que é pra comemorar o início da primavera, onde eles acendem uma fogueira enorme, assim, tá com fogo e todo mundo fica em volta, olhando, celebrando aí o início da primavera. Bem engraçado, nossa tem muita gente aqui. Legal, vamos ver. Tudo isso ao lado de um lago aqui, bem bonito também. Eu tô na cidade de Skulldorf, na Suécia, é isso aí.